Oi pessoal, Detetive Void aqui. Quero começar dizendo o quanto aprecio cada um de vocês, cada espectador que esteve comigo nesta jornada incrível. Peço desculpas por não ter avisado antes sobre as mudanças que estão por vir. Então, aqui está. Decidi colocar todos os meus vídeos em todos os canais do YouTube em pausa. Não foi uma decisão tomada de ânimo leve e há várias razões para isso. Primeiro, percebi que alguns objetos SCP podem ser bastante assustadores e até ter um impacto negativo na saúde mental de alguns espectadores, especialmente os mais jovens. A última coisa que quero é que minhas animações tenham um impacto negativo em alguém. Há muitas pesquisas que mostram que o conteúdo de terror pode ser prejudicial para a saúde mental e não posso simplesmente ignorar isso. Além disso, estou pronto para explorar além dos limites do SCP e ver que outras coisas interessantes existem por aí. Mas não se preocupe, isso não significa que estou abandonando totalmente os SCPs. É possível que você ainda os veja aparecer nos canais, mas em formatos diferentes, menos assustadores. Mas, é, não, não pense nisso como um adeus. É mais um até logo. Pode ser o começo de algo realmente empolgante? Muito obrigado por ficar comigo e ter paciência durante esta transição. Fiquem ligados e vamos ver o que o futuro nos reserva. Até breve, Detetive Void.